Viva, sejam bem-vindos ao Serviço Público Bloco de Notas. É um programa que existe para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou numa companhia e até numa necessidade para quem quer saber mais. Agora estamos aqui neste horário noturno de reflexão ao fim da noite, a partir da meia-noite, sempre no princípio da sua quarta-feira, somos o primeiro programa do dia na rádio. E claro, tem centenas de episódios em podcast para ouvir quando quiser. Já sabe que sempre que ouvir esta música... E a música para os nossos ouvidos está a ouvir o Serviço Público Bloco de Notas. E neste princípio de madrugada... Essas igrejas são todas olhadas como as igrejas protestantes. Certo. José Vera Jardim é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. Porque, no fundo, todas elas são, de certo modo, filhas da Reforma. Filhas da Reforma de Lutero. A Igreja Anglicana tem uma história um pouco diferente, mas há grandes diferenças entre elas. Por exemplo, olha, uma questão interessante. O papel das mulheres nas igrejas. A Igreja Anglicana tem bispos, bispes, por exemplo. A Igreja Lutrana idam. Mas, por exemplo, o grande ramo dos protestantes hoje em dia, os evangélicos, não aceitam as mulheres como pastoras. Estamos com José Vera Jardim, é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, que é um órgão de consulta do Parlamento e do Governo. Este é um cargo que José Vera Jardim ocupa desde 2016, sendo que é um dos principais responsáveis pelo texto da Lei da Liberdade Religiosa, logo no princípio do século, em 2001. E que nasceu, talvez falemos sobre isso, que nasceu por causa de uma rua proibida, onde não podia ir brincar, nas Caldas da Reina. Bom, continuando ainda a falar, este sorriso. Falhou-se essa história. Essa história é boa. Ela tem algum fundamento, tem algum fundamento. Mas já lá vamos, então. Foi deputado durante cinco legislaturas, mais de duas décadas, de 1987 a 2009, mas durante uma destas legislaturas foi ministro da Justiça, de 1995 a 1999, no governo de António Guterres, no final do século passado. É advogado de profissão e ainda mantém, já depois dos 80 passados, escritório montado. É um político agora retirado da vida política ativa. Logo a seguir, ao 25 de abril, foi secretário de Estado dos Governos Provisórios. Doutor Vera Jardim, agradeço muitíssimo a sua disponibilidade. Nada. Para ajudar os alunos que estão nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais e que ouve aqui a Antena 1 neste serviço público, o Bloco de Notas. Nós hoje vamos querer saber mais sobre religião. E é precisamente por causa disso e por ser um perito nesta matéria que aqui está. Esta é uma matéria que é da história de 12º ano e 11º e 10º e da filosofia. Vamos começar pelo princípio e depois seguimos por aí fora. Quais é que são as grandes religiões hoje? Como é que se podem caracterizar? Antes de entrar nisso, deixe-me saudar a sua ideia de fazer um programa sobre esta matéria. Porque é uma matéria que é bastante esquecida, muitas vezes. E é tão importante, não é? E eu acho que é muito importante como vou procurar demonstrar. Claro que sim. E, portanto, saudá-la por esta ideia. Obrigada. Mas já agora, olha, aproveito para anunciar, eu não conheço os manuais escolares que são dados esses anos que explicou, quer de história, quer de filosofia. Muito resumidamente, sobre esta matéria em história, o que se pede é saber contra a reforma, claro, o cisma do Ocidente, um bocadinho a separação entre a Igreja e o Estado, a Inquisição, a expulsão dos judeus. E depois há uma, em filosofia, o diálogo interreligioso, o economismo. Bem, quais são as grandes religiões do mundo? Perguntou-me você. Há muitas religiões no mundo. A primeira dificuldade é saber o que é uma religião. Porque, às vezes, nós deparamos-nos com religiões que... E depois há muitas correntes dentro da mesma. Dentro da mesma religião. Começar pelo cristianismo, não é? Claro. O cristianismo deu origem a uma série de correntes. Que é dominante em Portugal. É dominante em Portugal e no mundo. E no mundo é religião. É claro que estes números são sempre muito difíceis. Porque há países, por exemplo, nos Estados Unidos e em França, nos censos não há uma pergunta sobre a religião. Qual é a sua religião? Em Portugal há uma pergunta, mas é de resposta não obrigatória. Portanto, os números são sempre cálculos. Baseiam-se naturalmente nos censos, muitas vezes. Baseiam-se em estudos de grandes institutos que se dedicam a esta matéria. Desde logo o Pew Research Center, que é conhecido, enfim, mundialmente como um organismo que faz estudos sociais, de implantação de várias coisas no mundo e faz também das religiões. Tem um mundo. Ora, quais são as grandes religiões do mundo? Bem, há umas religiões que nós... Que são as religiões orientais. Que são relativamente desconhecidas. O seu número de... Estamos a falar que é do hinduísmo? Da China, não, não, o hinduísmo não. O hinduísmo nós conhecemos tão bem quanto possível. O hinduísmo é muito complexo. Eu tenho procurado aprender com o meu colega, representante da comunidade hindu, na Comissão de Liberdade Religiosa, já aprendi algumas coisas, mas é muito complexo. Então, quando falam em religiões orientais, está a falar de... Estou a falar de taoísmo, de confusionismo, enfim, todas as religiões que nós não sabemos exatamente, até porque muitas delas estão localizadas muito na China e os dados não aparecem, algumas no Japão, aí um pouco diferente. A grande religião oriental é, sem dúvida, o hinduísmo, que é pelos dados que são dados por esses grandes institutos, enfim, por uma série de estudos, os dados são sempre dados relativamente aproximados. O hinduísmo é a terceira religião do mundo e percebe-se porquê. A primeira é o cristianismo? A primeira é o cristianismo, o segundo é o islamismo e a terceira é o hinduísmo. Seguido, depois, curiosamente, o budismo. É uma coisa que pouca gente saberá. O budismo, que tem origem também na Índia e nos territórios próximos que fazem fronteira com a Índia, digo. E porquê é que elas são todas diferentes? Como é que nós as podemos caracterizar? São diferentes porque têm um início, têm uma origem diferente, bem diferente. O cristianismo não tem nada a ver com o hinduísmo, não tem nada a ver com o islamismo, tem alguma coisa a ver. Sim. Tem alguma coisa a ver. Depois há o judaísmo, que é uma religião pequena, em número de aderentes, mas que tem uma grande influência no mundo pelo papel histórico que representou, desde logo, até na nascença das grandes religiões. Das outras religiões, não é? Porque são chamadas as religiões do livro. As religiões do livro. Ou seja, as religiões abrahâmicas, também se chama. Que vem de Abraão. Pai Abraão teria sido, digamos, o pai destas três grandes religiões, que nós chamamos as religiões do livro. O cristianismo, o islamismo, o islão e o judaísmo. Mas o judaísmo é delas todas a mais antiga, obviamente. Sim, claro. Porque todas nascem daí, não é? Porque todas nascem dos livros sagrados do judaísmo, designadamente da Bíblia, do Antigo Testamento, não é? E depois há o Novo Testamento, como é sabido, que é o testamento dos cristãos. Mas para os cristãos, de um modo geral, o livro sagrado é a Bíblia. E aqui há depois, dentro dos cristãos, várias leituras, porque a Igreja Católica tem uma perspectiva, digamos, de que quem ensina a Bíblia, quem interpreta a Bíblia, deve ser, digamos, o clero. E muito do protestantismo vem, precisamente, da leitura livre da Bíblia, da leitura acessível a todos os crentes. E o protestantismo é filho da Contra-Reforma, não é? É filho da Contra-Reforma. Porque estiveram juntos, mas depois houve um cisma. Estiveram juntos. Houve uma separação. Não, o primeiro movimento é o movimento luterano. É o movimento Lutero, em Wittgenstein, uma pequena cidade no norte da Alemanha. E Lutero rebelou-se. Lutero era um sacerdote católico, era um monge, mas rebelou-se contra a Igreja. Estamos a falar... Do século XVI. Estamos a falar do século XVI. Lutero rebelou-se contra a Igreja. Não foi o único. Na altura, houve vários movimentos simultâneos. Calvino e outros movimentos simultâneos de rebelião contra a Igreja Católica. A Igreja já atravessava, na altura, e por isso também a Contra-Reforma depois atravessava, na altura, uma crise de, não direi de identidade, mas havia, sobretudo, a venda da salvação. E, portanto, foi contra isso que Lutero, sobretudo... Lutou. Mas também há razões políticas. Lutero foi apoiado pelos príncipes alemães em revolta contra o imperador. Portanto, há isso sempre, às vezes, no nascimento destas regiões, há razões políticas. Olha, o anglicanismo, já podemos, talvez, falar um pouco do anglicanismo. Como é que nasce o anglicanismo? Nós gravamos esta conversa no dia em que Isabel II é enterrada, no fundo. Se diz que a chefe da Igreja Anglicana é... Por causa de Henrique VIII. É chamada a governadora. Chefe, propriamente dito, chefe clerical, não é, obviamente... A rainha. A rainha ou o rei, consoante, agora o rei, não é verdade? Sim. Mas sim o arcebispo Cantuário, esse é que é o chefe da Igreja Anglicana, digamos, o chefe religioso da Igreja Anglicana. Mas a rainha tem o título de governadora-geral da Igreja. É ela que nomeia os bispos anglicanos, sob proposta do governo inglês, que é uma coisa que, para nós, já lá iremos, quando falarmos das igrejas oficiais, das igrejas de Estado, falou há bocado da separação entre a Igreja e o Estado. Sim. Mas há igrejas oficiais dos Estados, na própria Europa. Exato. Na própria Europa. Não muitas, três ou quatro. Certo, mas vamos continuar aqui. Estávamos a falar da Igreja Anglicana, que nasce... Porque o homem se queria casar com outra mulher. Bem, as razões serão, porventura, mais fundas do que isso, mas esse é o incidente que dá a revolta contra o papado. Porque o papado tinha, na altura, durante toda a Idade Média, digamos, e até mais adiante, tinha um grande poder espiritual e não só um poder que era também temporal, na medida em que nós não podemos esquecer que, na fundação de Portugal, o Dom Afonso Henriques foi... Exatamente. Digamos ao Papa, pedidos... Se não fosse o Papa, não havia Portugal naquela altura? Pois, a não ser que houvesse uma revolta, mas era muito difícil. Porque havia, realmente, uma direção espiritual da Igreja, mas que também era, simultaneamente, uma direção temporal. Havia aí uma mistura muito grande que, felizmente, hoje, com a modernidade, praticamente se afastou. Porque uma das coisas também que eu queria dizer era o seguinte, o facto de haver igrejas de Estado, e hoje o anglicanismo está muito presente, porque a gente assiste à presença na Abadia de Westminster, não é? Não é a sede, porque a Abadia mais importante é Canterbury, precisamente porque o Bispo de Canterbury é que é o chefe religioso da Igreja, a rainha não é a chefe religiosa, é a governadora da Igreja, é uma coisa muito inglesa, muito britânica, e nós, às vezes, percebemos mal, não é? Exatamente. O universo britânico-inglês, sobretudo, porque a Escócia tem outra... A Escócia e os outros países têm outras condições. Mas para nós fecharmos esta nossa primeira conversa, doutor Veira Jardim, vamos fechar aqui na questão da Igreja Anglicana, só para fecharmos esta primeira conversa. É a Igreja predominante na Grã-Bretanha. E há muita diferença entre essa Igreja e a Igreja Protestante, dita normal, não anglicana? Há várias, há várias diferenças. Por exemplo, essas igrejas são todas olhadas como as igrejas protestantes. Certo. Porque, no fundo, todas elas são, de certo modo, filhas da Reforma, filhas da Reforma de Lutero. A Igreja Anglicana tem uma história um pouco diferente, mas há grandes diferenças entre elas. Por exemplo, olha, uma questão interessante, o papel das mulheres nas igrejas. A Igreja Anglicana tem bispos, bispes, por exemplo. A Igreja Luterana idam. Mas, por exemplo, o grande ramo dos protestantes hoje em dia, os evangélicos, não aceitam as mulheres como pastoras. Não há pastoras. Portanto, há diferenças. Há várias outras diferenças. Os sacramentos, por vezes, são diferentes entre umas e outras. Os evangélicos vêm da corrente protestante e não católica. Os evangélicos vêm de um pouco depois, século XVII. São hoje, certamente, dentro do cristianismo não católico, o ramo mais importante do chamado protestantismo em geral, ou seja, dos cristãos não católicos, participam em muito da doutrina luterana. E a doutrina luterana é uma doutrina interessante. Porquê? Porque Lutero dizia que a salvação não depende dos atos, não depende da atividade das pessoas, não depende do pecado ou não pecado. A salvação depende da fé. De ter fé. De ter fé. Sola fide. Aliás, tinha várias expressões para, no fundo, caracterizar a reforma luterana. E uma delas era quem tiver fé salva-se. Uma coisa muito interessante e que separa bastante o mundo católico do mundo protestante é, como olham, a Bíblia. A Bíblia é para todos, digamos, o livro sagrado, para todos os cristãos, quer sejam católicos, quer não sejam. Mas Lutero também falou um sola scriptura. Ou seja, a escritura tem que ser, as santas escrituras, ou seja, o Evangelho, quer seja o Antigo, quer seja o Novo Testamento, tem que ser lidos e interpretados por cada um. Ou seja, de certo modo, deixa de haver um intermediário que diga o que é o Evangelho, o que é o significado do Evangelho, não o que é o Evangelho, porque o Evangelho está escrito, não é? E, portanto, essa é uma das grandes reformas de Lutero e que depois tem uma expressão em todo o mundo chamado protestante. É evidente que a Igreja Católica tem sido nos últimos tempos abalada por... José Vera Jardim é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. Vários acontecimentos que não têm favorecido naturalmente o seu crescimento, sobretudo na Europa e talvez nos Estados Unidos, acontecimentos que sabemos quais são, não é? São acontecimentos dolorosos para a própria Igreja, como é óbvio. Os tais 3% de que fala o Papa de pedofilia e de escandos... Pois, são coisas realmente... não são atrativas. As pessoas, efetivamente, quando pensam na Igreja Católica, muitos deuses naturalmente tendem a afastar-se por causa deles. Embora, também deva dizer, também não acredito, e além disso tenho elementos, que esses acontecimentos aconteçam apenas na Igreja Católica. Esses acontecimentos acontecem quando há relações de poder muito próximas, que é o caso das corrigiões, não é? Sim. Mas não só. Qual é que é a diferença entre luteranos e calvinistas? Há muita diferença? Há algumas diferenças. Há algumas diferenças, mas não são substanciais. O calvinismo tem uma doutrina mais ligada à prosperidade, ao trabalho, à austeridade, etc. Lutero nem por isso. E, portanto, o calvinismo está hoje presente em vários países, na Suíça, na Holanda, etc., em vários países, mas é, naturalmente, uma doutrina muito minoritária dentro do protestantismo. O luteranismo, apesar de tudo, foi o que vingou mais e abrangeu não só a Alemanha, julga-se que o luteranismo existe apenas na Alemanha. Não, existe praticamente nos países nórdicos todos. O grande país do luteranismo, nas guerras religiosas que se seguiram, infelizmente, também houve guerras religiosas terríveis no século XVI. E há, até há uma guerra santa. Há, continua a haver. E quando continua a haver guerras e, sobretudo, embates dentro mesmo da mesma religião. Atenção. Porque as religiões têm vários ramos e, às vezes, os ramos degladiam-se, mas ferozmente. Psíitas e sunitas, por exemplo. Exato. Aí está um exemplo bastante claro. Que são dois ramos, são dois ramos do Islão. E que, no fundo, são diferentes. Porquê? Porque se reclamam cada um da herança de Maomé. Exatamente. Bom, mas estávamos a luta. Pois. O luteranismo foi um fenómeno importante, mas que foi muito facilitado. Porquê? Pelo Gutenberg. Pela possibilidade de reproduzir a Bíblia. Ou seja, a Bíblia, até então, era lida por quem? Apenas pelo claro. Eram os únicos que sabiam ler a Bíblia. Claro. Os exemplares eram muito poucos. Eram umas centenas, se tanto, não é? Escritos à mão, etc. O que é que... Qual foi um dos grandes elementos que possibilitou... A difusão, não é? A difusão da Bíblia foi a invenção da escrita Gutenberg, que é... A invenção da escrita prensada. Da escrita prensada. Da escrita que pode ser divulgada por milhões e milhões de pessoas. Claro que no início não foi por milhões de pessoas, como é óbvio. Mas é isso que permite essa tal sola scriptura. Ou seja, fazer acessível a todos os fiéis a leitura da Bíblia, a interpretação da Bíblia e seguir os ensinamentos da Bíblia. E, portanto, enquanto o catolicismo tem uma visão diversa, naturalmente o catolicismo também aconselha a leitura dos evangelhos, da Bíblia, tudo isso. Mas a interpretação da Bíblia, digamos, cabe fundamentalmente, quando a gente vai a uma missa, lê-se naturalmente uma parte do evangelho, normalmente do evangelho, ou os chamados atos dos apóstolos, as cartas de São Paulo, etc. As epístolas. As epístolas, etc. Mas as epístolas são cartas. Sim, claro. Que ele dirigia aos fiéis. Mas na missa diz-se epístolas. Sim, sim, diz-se epístolas, mas são as cartas, os atos dos apóstolos, etc. Mas, portanto, é o sacerdote que vai interpretar. Naturalmente, essa é a interpretação fiel, ao passo que no luteranismo e em quase todas as denominações, como se diz em linguagem religiosa, as várias denominações das confissões protestantes, há uma ligação direta entre a pessoa e o texto sagrado. O que permite que também haja muitas diferenças dentro do chamado protestantismo. Por exemplo, os evangélicos, que nasceram depois, mas revêm de certa forma em Lutero, os evangélicos têm uma leitura bastante mais tradicional, literal da Bíblia do que Lutero. E talvez por isso também tenham as diferenças que têm com o luteranismo. Embora eles se revejam... Talvez por isso também as mulheres tenham menos importância. Sim, será porventura uma das coisas. Será porventura uma das razões. Porque os evangélicos não permitem realmente, ao contrário dos luteranos, a Igreja Luterana não, mas já foi dirigida por uma mulher. Se bem que já não é agora, já há uma outra pessoa, mas já foi dirigida por uma mulher. E, portanto, há pastores e pastoras. Eu já assisti a cerimónias luteranas na Alemanha e, portanto, há pastoras e há pastores. Mas no evangelismo não há. O evangelismo é hoje uma religião importante. É o ramo mais presente de todas estas igrejas que se reclamam da herança de Lutero. Lutero está no início, digamos, de todas estas igrejas. Aqui o que a gente chama o protestantismo, que é o protesto, digamos, contra a Igreja Católica. Contra tudo o que a Igreja... As indulgências, tudo isso. Lutero foi a Roma para tentar falar com o Papa. O luteranismo também tem que ver com razões políticas, mas que têm menos interesse para o que estamos a falar. E, portanto, sendo o cristianismo a primeira religião do mundo, ela divide-se depois numa série de ramos, de denominações. A principal das quais continua a ser o catolicismo, de longe. Os números são sempre... São os números, como disse no outro programa, que fizemos, são números que são baseados em várias coisas. Número de batismos, por exemplo, censos, estudos feitos por vários institutos, mas, enfim, se os números estão certos, praticamente quase 3 bilhões de pessoas, 2,8 bilhões. É um número, mais ou menos, que se aponta no cristianismo. Mas a maior parte deles... A Igreja Católica diz que são, e eu acredito que haja estudos nesse sentido, cerca de 1,3 bilhões de católicos no mundo inteiro. Portanto, é de longe a religião cristã mais presente no mundo. Presente aonde? Podíamos... em todo o mundo. Em todo o mundo. O catolicismo está por todo o mundo, naturalmente, com uma predominância. Embora tenha tido uma grande predominância, sobretudo na Europa, que foi, digamos, os países mais católicos. Muitos... Há alguns países católicos que têm um peso grande no catolicismo, a Polónia, Portugal, a Irlanda, etc. A Espanha. A Espanha tem sido um dos países que mais tem decrescido na prática católica. É uma coisa curiosa. É evidente que a Igreja Católica tem sido, nos últimos tempos, avalada por vários acontecimentos que não têm favorecido, naturalmente, o seu crescimento, sobretudo na Europa, e talvez nos Estados Unidos, acontecimentos que sabemos quais são, não é? São acontecimentos dolorosos para a própria Igreja, como é óbvio. Os tais 3% de que fala o Papa de pedofilia e de escândalo... Pois, são coisas realmente... não são atrativas. As pessoas, efetivamente, quando pensam na Igreja Católica, muitos judeus, naturalmente, tendem a afastar-se por causa deles. Embora, também deva dizer, não acredito, e além disso, tenho elementos, que esses acontecimentos aconteçam apenas na Igreja Católica. Esses acontecimentos acontecem quando há relações de poder muito próximas, que é o caso das religiões, não é? Mas não só. Mas não só. Quando há relações de poder, por exemplo, no ensino, nos professores, etc., é evidente que nos professores de moral isso é mais grave, como é óbvio. Mas quando há relações de poder, isso proporciona, naturalmente, o exercício do abuso contra as crianças, ou mesmo pessoas que já são adultas, porque não se trata apenas... O abuso não é só contra crianças. É evidente que nos aflige mais, afeta mais, quando é contra crianças, não é? Mas o abuso não é apenas contra crianças. A Igreja Católica, apesar de tudo, tem crescido, sobretudo na América Latina e na África, não tem crescido na Europa. Não tem crescido na Europa, malgrado haver países que... Portugal, por exemplo, nós não temos ainda o número do censo, desse último censo, no que diz respeito às religiões, ainda não o temos acessível, mas os números dos que se declaram católicos são entre 70% e 80%. Em Portugal? Sim, em Portugal. Mais perto, talvez, dos 80%. É evidente que nós não sabemos, porque há muitas pessoas que se declaram católicas, mas não são praticantes. E o mesmo se passa em outras religiões, diga-se de passagem, não é apenas na Igreja Católica, mas são as pessoas que respondem que são católicas. E, portanto, há uma grande predominância em vários países da Europa. Mas onde ela tem mais crescido é em África, em um conjunto de países africanos, curiosamente, porque nós pensamos que há uma penetração do Islão em África. Países mais novos, não é? Há uma penetração do Islão em África, forte. E na América Latina também. Na América e na América Latina, menos na América... Mas são os continentes jovens, no fundo, não é? São os continentes jovens e mais pobres. Atenção, porque a religião, e não estou a falar apenas da Igreja Católica, estou a falar das várias religiões. Mas, neste caso, talvez, sobretudo da Igreja Católica, ela tem mais profundidade e cresce mais em países mais pobres, nos países ricos. Na Europa não cresce praticamente. O catolicismo, em dados praticamente oficiais, terá crescido na Europa 0,2%. Portanto, é um crescimento anémico. E isto, segundo dados, dá três anos, porque os dados nunca são de há três meses. Claro. São sempre dados um bocadinho antiquados. E mesmo nos Estados Unidos... Os Estados Unidos é o caso mais, porventura, mais interessante de estudar em matéria de religião, porque é aquilo que os ingleses chamam o melting pot. As religiões são... Uma mistura... Uma mistura de religiões, de credos, de tendências, que... Estão lá todos. Vem um pouco da história dos Estados Unidos. Claro. A história dos Estados Unidos. Recebeu gente de todo o lado, não é? Recebeu gente de todo o lado e gente fugida da perseguição religiosa. Atenção. Porque isso é um elemento fundamental. Essa gente, na maior parte dos casos, fugiu da perseguição religiosa. E, portanto, ao longo dos séculos, desde o século XVIII, os Estados Unidos nascem praticamente, Fins do século XVII, XVIII, quando é a Constituição Americana, não é? Os Estados Unidos acabaram por criar uma série de religiões que nós não conhecemos mal, que existem em Portugal. São religiões cristãs, pelo menos se reclamam do cristianismo. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, que existem em Portugal. São cristãs. E com algum peso. Com algum peso. Enchem estados de futebol. Sim, sim. Eu estive no estado do Benfica. Sim. Apesar de ser um suporte inguista de sempre. Não, mas tive porque eu acho-me... Enfim, acho que é a minha obrigação. Claro. Quando sou convidado por uma religião que é reconhecida em Portugal, que tem um estatuto, aliás, de igreja estabelecida em Portugal há mais de 30 anos, com todos os direitos, eu tenho a obrigação e nada tenho contra. Aceitei imediatamente o convite que me foi feito para ter estado nessa cerimónia no estado da luz, que era uma cerimónia relativamente impressionante. O estado da luz estava cheio. Vamos ser... Os mórmons, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os adventistas do sétimo dia, que são grandes defensores da liberdade religiosa, são uma das igrejas cristãs, não católicas, que mais defende, sim. Que mais defende da liberdade religiosa e por isso eu tenho com eles uma relação... Ainda há os amis dos Estados Unidos. Sim, mas isso é uma pequena comunidade, não será só religiosa, é uma comunidade cultural, que tem um conjunto de hábitos culturais num determinado estado. Os mórmons também estão, sobretudo, mas não unicamente, num estado, o Utah. O Salt Lake City, que é sede, digamos, da Igreja Mórmon Mundial. Mas, portanto, os Estados Unidos deram origem a um conjunto muito amplo de religiões e esse fenómeno também está a passar-se de certo modo no Brasil, curioso, e na América Latina de um modo geral. Embora a Igreja Católica seja de longe, muito de longe, a Igreja com mais predominância na América do Sul, na América Latina, digamos, desde o México até a Argentina, aliás, em alguns desses estados a Igreja Católica é a religião oficial do Estado. A verdade é que há, e o Brasil é exemplo disso, há uma penetração evangélica muito grande que nós conhecemos, aliás, de ouvir falar nas eleições e nas posições dos evangélicos, etc., nas eleições brasileiras. E que os candidatos disputam o seu apoio. Ora bem, porque há realmente uma certa importância dessa comunidade no Brasil, literalmente, são um alvo apetecível dos candidatos para o voto, o que é lamentar, porque isso é uma mistura, digamos. Tem existido muito ao longo da história entre religião e Estado. O princípio da separação é um princípio da modernidade que vem do iluminismo, vem da Revolução Francesa, vem da Revolução Americana, antes da Francesa. José Vera Jardim é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa. A Revolução Americana foi a que disse que não há, não há religião oficial. Nem podia haver nos Estados Unidos, também diga-se de passagem, porque nessa altura já havia nos Estados Unidos uma série de denominações e não seria aceitável, digamos, que houvesse uma religião de Estado nos Estados Unidos. Era impossível. Embora, tudo isto depois tem alguns incidentes de percurso que nos levam a dizer que o dólar tem lá in God we trust, não é? Sim, não há discurso na América que não acabe com... Exatamente. Na Grã-Bretanha assistimos agora, God Save the Queen, God Save the King, não é? Mas pronto, portanto, são países, sociedades que estão ainda muito impregnadas desse sentido religioso e os Estados Unidos é a Proventura jura-se sobre a Bíblia. Estamos com José Vera Jardim, é presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, que é um órgão de consulta do Parlamento e do Governo. Este é um cargo que José Vera Jardim ocupa desde 2016, sendo que é um dos principais responsáveis pelo texto da Lei da Liberdade Religiosa logo no princípio do século em 2001. Foi deputado durante cinco legislaturas, mais de duas décadas, de 1987 a 2009, mas durante uma destas legislaturas foi ministro da Justiça de 1995 a 1999 no governo de António Guterres no final do século passado. É advogado de profissão e ainda mantém, já depois dos 80 passados, escritório montado. É um político agora retirado da vida política ativa. Logo a seguir, ao 25 de Abril, foi secretário de Estado dos Governos Provisores. Doutor Vera Jardim, há estados que têm como religião... Nas suas constituições? Portugal teve até à República. Até à República. A religião oficial do Estado era a Igreja Católica, malgrado o liberalismo, malgrado todos os movimentos que até à República... Até 1910. Até 1910 a Igreja Católica foi a religião oficial do Estado. Não foi durante a República, obviamente. embora a guerra, entre aspas, a guerra entre o Governo e a Igreja Católica tenha sido uma característica dos primeiros anos da República. Depois houve a República Nova que já teve uma posição bastante diferente em relação à Igreja Católica. E mesmo no tempo do salazarismo, do caitanismo, da ditadura, nunca a Igreja Católica foi aceita como a religião, foi proclamada como a religião oficial do Estado. Embora houvesse, naturalmente, muitas pessoas, deputados, etc. da antiga Assembleia Nacional, fosse o que fosse, que pretendiam isso, pretendiam que fosse consagrada na Constituição a religião católica como religião oficial do Estado. Mas aí Salazar não deixou? Não. Não. Salazar nunca quis isso. Apesar de Sargeira, que era o patriarca, cresce. Sim, sim. É evidente, mas Sargeira queria várias coisas que Salazar também não lhe deu. Uma delas foi a Universidade Católica, só depois de Sargeira. é que a Igreja Católica conseguiu ter a Universidade Católica, mas Salazar não queria a Universidade Católica. Porquê? Eu acho pessoalmente porque Salazar começou a ter receio da evolução de muito do catolicismo, que era até certa altura praticamente na totalidade, com exceções, naturalmente até entre clérigos, recordo o padre Abel Varzim ainda nos anos 40 e 50, mas nos anos 50 e 60 houve uma deslucação. Começou a haver muitos católicos que se manifestaram contra o Estado Novo e portanto eu penso que Salazar não queria uma elite católica, uma intelectualidade católica, tinha receio dessa intelectualidade católica. Isto é a minha interpretação. É para chamar de católicos progressistas, não é? Sim, tinha medo que a Universidade Católica acabasse por ser um alfobre de católicos que tivessem uma posição que não era a dominante entre os católicos que teria sido uma posição de apoio pelo menos de consentimento naturalmente do regime salazarista caitanista. E já que estamos a falar disso tivemos que regular a nossa relação com a Igreja através de um texto da concordata. Sim, havia uma concordata antiga das chamadas concordatas dos anos 40 que a Igreja fez com Portugal, Espanha, Itália e Alemanha Nazi e outros países também. E portanto essa concordata era uma concordata antiga que não estava nem de acordo nem com a Constituição atual portuguesa nem sequer com aquilo que são as mensagens do Conselho Vaticano II e portanto era necessário rever a concordata e era necessário também por outro lado já há muitos anos passados sob o 25 de Abril e a nova Constituição de 76 dar um estatuto de dignidade às restantes religiões que estão implantadas em Portugal. Foi isso que se fez com a criação da lei de liberdade religiosa dando esse estatuto de dignidade praticamente para a igualdade com a Igreja Católica dentro do possível naturalmente sendo a Igreja Católica a Igreja dominante é natural que tenha problemáticas que são diversas das outras desde logo património desde logo casamento religioso etc mas não sei se sabe que as igrejas que estão estabelecidas em Portugal com um determinado estatuto as chamadas igrejas radicadas podem hoje como não podiam e era uma das uma das grandes diferenças celebrar casamentos com efeitos na ordem civil que era uma coisa que as igrejas não podiam fazer tinham que celebrar dois casamentos hoje muitas delas celebram o seu casamento e registam no registro civil o casamento religioso e portanto essa foi uma das conquistas entre muitas outras da lei da liberdade religiosa mas falando das relações entre Estado e Igreja é uma grande conquista da modernidade da separação entre Igreja e Estado é mesmo uma das grandes conquistas e a Igreja aceitou a Igreja aceitou no Vaticano II e continua a aceitá-lo a Igreja percebe que não tem não tem nenhum interesse em estar ligada digamos ao Estado e o Estado percebe também que tem que que uma coisa é o reino de César outra coisa é o reino de Deus e portanto essa foi uma conquista a César o que é de César exatamente é Deus o que é de Deus e portanto esse princípio da separação é hoje um princípio praticamente universal mesmo nas igrejas ou mesmo nos países que têm uma igreja oficial isso não significa que haja menos liberdade religiosa quer dizer e que as outras igrejas não sejam reconhecidas e não tenham os seus direitos mas quais são os países hoje na Europa quais são os países hoje a Grã-Bretanha a Grécia a Dinamarca a religião oficial sim na lei que eu me recordo são essas três Grã-Bretanha Grécia Dinamarca Grécia Dinamarca a Grécia é a igreja ortodoxa que é outro ramo que é outro ramo do cristianismo obviamente esse ramo do cristianismo vem do grande sisma que houve entre Roma e Constantinopla com a queda de Roma enfim a história é complexa complicada dá-se naturalmente a emergência da igreja ortodoxa com sede em Constantinopla que continua a ser ainda hoje Constantinopla que é Istambul Sim que hoje é Istambul que hoje é um Estado ou melhor uma sociedade islâmica e um Estado islâmico embora a partir da revolução data turca em 1923 não houvesse digamos essa divisão entre a igreja e Estado mas na situação atual isso não é tão visível já foi mais já foi mais infelizmente não é tão visível mas portanto mesmo nesses países poder-se-á dizer eu obviamente que acho que os Estados deviam fazer um caminho para digamos as suas constituições não proclamarem nenhuma igreja como a igreja oficial do Estado mas dir-se-á nesses países não há liberdade religiosa é evidente que há é evidente que há agora é evidente que o Vida nesses três que estamos a falar sim nesses três que estamos a falar a Grã-Bretanha Grécia e Dinamarca a Grécia já teve problemas porque a Grécia tinha uma visão de que as pessoas das outras religiões que fizessem proselitismo poderiam ser condenadas chegaram a ser condenadas o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem revogou essas decisões e a Grécia tem feito um caminho para aceitar aceitar as outras religiões mas perseguia algumas proselitismo há religiões muito prosélitas falámos um bocado das testemunhas de Jeová é um exemplo típico mas de um modo geral os evangélicos têm também uma tendência enfim faz parte da sua religião quer dizer convencer outro a aderir àquilo que julgam que é o bem que é a salvação das pessoas bom e portanto aliás a lei da liberdade religiosa e a Constituição permitem entre nós que as pessoas façam não queria chamar-lhe propaganda mas falta-me agora um termo melhor a evangelização sim a evangelização está muito ligada está muito ligada ao evangelho certo mas que mas que possam que passem a palavra sim que procurem convencer outro que a verdade está deste lado está deste lado e a tua salvação está aqui e portanto há várias religiões que têm essa essa tendência os evangélicos as testemunhas de Jeová e do modo geral todas as religiões toda a pessoa que é profundamente religiosa eu tenho amigos que são profundamente religiosos e que estão noutras religiões e que muitas vezes me tentam convencer que a sua religião eu não acho mal nisso quer dizer é como a gente discutir alguma coisa da cultura e dizer olha a minha cultura é melhor que a tua a minha religião aqui é mais séria porque a salvação está muitas vezes na religião embora muitas religiões não afirmem do modo definitivo que só só a sua igreja salva é mesmo bastante rara a religião que o diz a própria igreja católica não diz que só a igreja católica é que salva não é isso que a igreja católica é o caminho que é o caminho para chegar a Deus mas mas não para quem tem fé sim e que se deve ter fé porque naturalmente as pessoas mas a verdade é que como já vimos noutros programas a religião é um pouco esquecida hoje em dia sobretudo na Europa mas a verdade é que dos 7 mil milhões e tal de pessoas que existem no mundo cerca de 6 mil milhões declaram ter uma religião ou seja a religião ainda assume no mundo uma importância muito grande bom mas estávamos a falar da separação o princípio da separação o princípio da modernidade que vem do iluminismo vem da revolução francesa vem da revolução americana antes da francesa a revolução americana foi a que disse que não há não há religião oficial nem podia haver nos Estados Unidos também diga-se de passagem porque nessa altura já havia nos Estados Unidos uma série de denominações e não seria aceitável digamos que houvesse uma religião de Estado nos Estados Unidos era impossível embora tudo isto depois tem alguns incidentes de percurso que nos levam a dizer o dólar tem lá in God we trust não há discurso na América que não acabe com na Grã-Bretanha assistimos agora God save the queen God save the king não é? mas pronto portanto são países sociedades que estão ainda muito impregnadas digamos desse sentido religioso e os Estados Unidos é porventura jura-se sobre a Bíblia pois não é sobre a Constituição e é o juramento sobre a Bíblia que é proibido em Portugal e portanto são tradições culturas são mais atos de cultura e tradição do que propriamente atos religiosos ou de sentido religioso embora naturalmente jura-se sobre a Bíblia tem tem o seu sentido tem o seu significado simbólico talvez não só simbólico penso eu é que há um grande na sociedade americana está muito espalhada digamos a ideia de que in God we trust quer dizer que Deus está lá está a julgar-nos está a olhar por nós etc isso é uma coisa muito muito americana a própria moeda americana bem escrita in God we trust ninguém se lembrou de fazer o mesmo no euro Dr. Berri Jardim muito obrigada por este seu contributo para o serviço público o Bloco de Notas que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário mas também quem quer saber mais a produção é Diana Fernandes os cuidados de emissão de Fábio Ribeiro com a ideia e a edição de Maria Floro Poderoso e já sabe sempre que ouvir esta música está com o serviço público Bloco de Notas é um programa para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário e que se transformou também numa companhia e numa necessidade para quem quer saber mais o serviço público Bloco de Notas está em todo o lado em podcast agora também no RTP Ensina temos centenas de episódios sobre quase todas as matérias e o serviço público Bloco de Notas aparece quando um dia acaba e outro começa até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti